Eu queria saudar aqui a mesa da figura do vereador Helder, dar parabéns pela iniciativa, mas dar parabéns principalmente para a gente de JAPRI que está aqui de manhã, vocês que vieram sábado de manhã para cá, porque a gente sabe a dificuldade de mobilizar as pessoas, ainda mais mobilizar as pessoas nos momentos mais difíceis, nos momentos em que até mesmo a estima da gente não está legal. A gente sabe bem disso, vocês que vivem na cidade, a gente participou na semana agora de uma audiência pública, eu não sou daqui, mas a gente está se interando de como são as dinâmicas, quais são as dificuldades, mas também se interando quais são as virtudes dessa cidade, porque não deixem dizer que aqui não há vidros, que não há coisas boas. A gente já identificou que existem várias indústrias, você tem áreas também que podem ser exploradas de maneira rural, você tem uma cidade que não é plural, você tem uma massa trabalhadora, então existe muita coisa legal aqui, a gente cita novamente o Código. O Grupo Código a gente conheceu em 88, a Concausa tinha dois anos, desculpa, eu sou Adriano, sou fundador da Concausa, hoje eu estou passamente afastado da instituição, o professor Alexandre está mais à frente, mas é meu segundo filho, meu primeiro filho está ali, o João Bernardo, a outra na cadeira, e o meu, é, você mesmo, né? Você é com ele. E meu segundo filho é a instituição, que a gente lutou quando dizia assim, o que? Direitos Humanos na Baixada? Eu chegava em Brasília, o pessoal chegava e apresentava, ah, eu sou de uma instituição de Direitos Humanos, eu sou da Baixada Fluminense, e a pessoa, o que? De onde? Nós vamos estar malucos, falar em Direitos Humanos na Baixada? Então, sim, vamos falar em educação de ATI, vamos falar em emprego de ATI, em transporte dívidas de ATI, porque cabe muito mais a gente essa transformação do que atribuir ao outro. Por isso que eu falo, a presença de vocês aqui hoje nos anima, e muito, né? Não se considerando vereador, mas é uma das funções, né? Está ajudando a mobilizar a população. Então, vocês estarem aqui hoje, assim, fiquem muito orgulhosos, voltem para casa de cadeira servida, quando começam a fazer essa transformação da cidade que vocês querem. Então, a gente quer se colocar à disposição, se Deus quiser, em breve, a gente vai ter um espaço aqui de atribuir, que possa receber vocês, e até para tentar promover alguma coisa. Agora, sem a ajuda das pessoas daqui, a gente não consegue fazer nada, entendeu? Sem a ajuda de todos. Então, eu agradeço, me sinto muito honrado pela primeira vez, estou usando aqui o espaço dessa casa. Eu nunca falei aqui na Câmara de Ateria, agradeço mais uma vez, e parabenizar, me for fazer muito, muito, a presença de vocês. É o primeiro passo para construir uma cidade, uma bachada melhor para todos nós. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.